Uma coisa que não estava nesse documento e foi abordada lá no secretário referente a criança e o adolescente, que é uma dificuldade muito grande, foi citado em uma promotoria a dificuldade que esses adolescentes e fatores que teriam para ir para Belém e para Santarém. E ele se colocou à disposição de construir, ele disse que não dá tema, mas que ele vai se atentar e ver se cumprir a luz do local para poder cuidar e fazer um atendimento mais específico para essas crianças. Então acho que isso aí também foi importante dizer, Sr. Presidente, que dessas vidas e vidas dele aqui, a gente ainda tem muito a que esclarecer com a motivação, esse esprole, essa questão do helicóptero, isso aí foi um absurdo o que aconteceu. A gente vinha acompanhando e estava vendo a situação que teria que ter feito o hangar, já que seria, na questão do seguro, o Estado poderia ter feito, mas porque ele já era o central, né? Isso aí foi uma coisa que já se devia, então acho que também foi um erro, o Alain falou que ia fugir os erros, né? E a gente fica aí pontuando, porque ele precisa, esse helicóptero está aqui, para estar aqui, porque todo mundo sabia, sempre foi falado em várias regiões com ele dentro do helicóptero, que precisava de um mandato, que precisava de um mandato, e a gente tinha um comentário para fazer cegar. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, e eu pedi desde a questão passada do nosso mandato, a gente vinha colocando a presença aqui do secretário, veio esse ano, e a gente vai estar atento, se precisar voltar lá, nós vamos lá, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos, até a próxima.